Fala família MPP, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do KIS. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza com essa dica matadora você não vai errar mais questões de negações na prova do TJ São Paulo. Então você já sabe como funciona. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e se embora para cima deles. E no final, no final dessa correção, você que está se preparando, já esquecendo desse recadinho, você que está se preparando para o TJ, no final da correção eu quero, eu preciso trocar uma ideia com você. Por quê? Há uma luz no fim do turno. Tenho certeza que com essa ideia, com esse bate-papo, você pode mudar aí a história da sua vida. Lembre-se, você precisa muito mais que um curso, você precisa de um método e o método você vai encontrar aqui no Matemática para Passar. Então, sem lero-lero, sem kiri-kiri, corococó, vamos à questão e depois a gente fala do nosso curso específico para o TJ São Paulo. Então está aí, deixa eu ver se está cortando alguma coisa ou não. Vamos lá. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Se a demanda aumenta, então os preços tendem a subir. É, então, está muito claro para a gente que o probleminha é de negação. Mas negação de quem? Negação da condicional, negação do C, então. Quem lembra? Qual é a regrinha para negar o C, então? Vamos lá, quem lembra da regrinha? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você realmente está estudando. Qual é a regrinha? Negação são regras. Você tem que memorizar regras, né? Então, qual é a regrinha para negar o C, então? Pô, Marcão, para negar o C, então, eu uso o mané. O que seria o mané? Você vai manter a primeira e vai negar a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, como é que a gente aplica o mané de uma forma muito clara e objetiva? Clareza. Aqui tem que ter clareza. Então, como é que eu aplico o mané? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o C, então, pelo E. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o C, então, pelo E. E depois, Tim Marcos, bota o mané para jogar. Bota o mané para jogar. Você vai manter a primeira. Então, vai ficar ali, ó. A demanda aumenta e vai negar a segunda. Os preços tendem a subir e vai ficar os preços não tendem a subir. Então, olhando aqui a estrutura lógica da negação, como ficaria essa estrutura da negação do C, então, da condicional? A demanda aumenta e os preços não tendem a subir. Aí, o aluno boladão, o aluno possuído, possuído pelo cara da banca, né? Possuidão, loucaço. Caramba, não tem isso na resposta. Tem que anular a questão. Tem que anular, Marcão. Eu não encontrei isso na resposta. Você está ouvindo voz. Você está possuído pelo cara da banca. E você não é aluno da MPP. Porque aluno da MPP, ele vai acertar essa questão. Por quê, família? Qual é a jogada? O E, ele comuta. A e B é a mesma coisa, né? Equivale a B e A. É a mesma coisa. Então, falar que Marcos é professor e Renato é médico, é a mesma coisa de eu dizer que Renato é médico e Marcos é professor. Então, nesse caso do E, eu posso inverter a frase, que eu continuo com o mesmo sentido lógico. Então, dizer que a demanda aumenta e os preços não tendem a subir, é a mesma coisa de eu dizer que os preços não tendem a subir e a demanda aumenta. Então, olhando ali as opções, o gabarito é a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz, tá? Então, anota isso aí que é importante, ó. Tá? O E, ele comuta. Tá legal? A e B é a mesma coisa de B e A. E, às vezes, a banquinha é covarde. A Unesca adora fazer isso na prova. Ele tira da ordem direta, aí o cara fica perdidão ali na prova. Fica bolado, fica perdidão. Mas, aluno MPP, aluno que faz parte do grupo dos 5%, ele não vai errar essa questão. Porque tudo isso está lá no nosso curso específico. Ainda há tempo de você mandar bem aí da matemática e no raciocínio lógico, tá? O que nós oferecemos no curso? Toda a parte teórica, de acordo com o edital, e mais 5 bônus. Já aprovamos vários alunos, somos uma referência quando se fala em TJ São Paulo. E estamos aqui de braços abertos te esperando pra você fazer parte do grupo dos 5%. E, cara, isso é aprovado. Gabaritar essa matemática, gabaritar esse raciocínio lógico e ser aprovado. Mas cuidado pra você não tomar essa atitude, essa decisão, nas vésperas do concurso. Faltando uma, duas semanas. Ainda há salvação. Ainda há tempo. Mas, pô, Marcão, duas semanas aí, tem como? Vários alunos, pô, tem como? Eu sou sincerão, eu falo, não, cara, não tem como. Não tem como, eu vou orar por você. Não compra o curso, não tem como. Não tem como. Ainda há tempo. Se você fizer um planejamento, assistir aí uns 5 vídeos, né, ou 4, aí por dia, maratonar esses vídeos, dá tempo ainda de você mandar bem. Agora, faltando duas semanas, é o que eu sempre falo, não tem milagre. Aqui tem trabalho e duro. Treino duro, jogo fácil. Agora, se não tem treinamento, cara, não vai rolar. As aulinhas do YouTube, elas ajudam. Claro, com certeza elas ajudam. Mas você mesmo, chega um momento que você sente que está faltando algo mais. E esse algo mais, você vai encontrar onde? No grupo dos 5%. É a hora de você fazer o seu investimento na sua carreira de estudante. Não é um gasto, é um investimento, porque lá na frente você vai ter um retorno. Você vai ganhar aí 10 vezes mais o valor do curso. Então, quando você for, você ingressar lá, você assinar lá, tomar posse lá do seu cargo, pô, 10 vezes mais, então isso aí já se paga. Agora é aquilo, né, depende de cada um. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Ir lá, fazer a inscrição do Fazer e ir lá fazer a prova? Ficar gastando dinheiro aí com métodos, com cursos que não funcionam? Aí é com você. Porque eu tenho certeza que uma hora você vai voltar. Uma hora você acaba voltando para cá. Então, está interessado? O Júlio está colocando aí. Clica, adiciona aí o número do WhatsApp dele e manda um recadinho para ele. Está aqui, 021-9702-99443. Aí você manda um recadinho. Eu quero TJ São Paulo. Acabou. Ele vai mandar o link e vai te ajudar aí da melhor maneira possível. Legal? Ah, marca um valores, não sei o que. Cara, fala com o Júlio. Se você está interessado, esse curso está com um descontaço. Entre em contato aí com ele para mudar a história da sua vida. E aqui estão as minhas redes sociais. Se você quer bater um papo, vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Beleza? Muito obrigado aí pela sua atenção. Deixa aí um likezinho, cara. Enche esse vídeo aí de comentários. Porque quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no vídeo. E assim podemos ajudar várias pessoas. E lembre-se, o seu maior inimigo é você mesmo. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.